Versos de uma noite insana, insônia colombiana Pra nós viver e nem ver passar a semana E os contratante não me manda Só ouço TH, meu DJ, os moleque e minha mãe Deixa o papito pra ganhar, tá que bagulho todo Vem comigo, meu parceiro, é misterante pra chegar O terror dos freestyleiro, é meu parceiro Se liga que eu vou te dar um papo Que se esqueça que eu já te aposentou ano passado Um bagulho todo, um pedido satanásio Tirei sarna que te vi na praça da trindade Mas que bagulho todo, na moral Vou ter que tirar sarna aqui de novo, só tô limpo nacional Um bagulho todo, o primeiro dia em que eu tô rolando Um racista de vinte para os parceiros Mas que bagulho todo, sempre eu era estia de noite de dia O nosso rei da putaria, tá ligado, meu parceiro Essa é minha origem, lembra, vira o Ajaedo Libera pra ter virado virgem Aê, dê uma olhada ali, eu escrevi, mano Na moral A, 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 a A, a, a Escondendo umas coisas pra você poder entender a sua ciência Você tá muito barrando, tá um pouco mais humildade e decência Do que você quer falar de aparência, você pensou a Jaiô Hip Hop é preto, coisa que tem essência Você não sabe o que é isso, falou que vai me apresentar É um pouquinho mais difícil pra você querer pensar Porque eu chego de enganar igual você no sapadinho Mas a diferença é que você vai ser derrotadinho Que tá ligado, que assim que é o flow eu faço no cheio Você vê e até pensa, tô dando caralho, gostei Mas acha que não, porque não tem coragem de assumir Porque quando eu pego o microfone, eu já começo a gastar do frio Você quer falar de mim, mas ninguém te socorre Então, verde, não vai sair da merda Porque merda quando sai, morre E aí, entende, é assim que eu gasto Eu vou tranquilo aqui, parceiro E nem preciso falar que tu é o pastor E eu chego gastando no seu pastor Mas agora eu vou falar só Jaiô Vou contar uma verdade Eu não preciso de santo Se a MC pra ser e ter uma habilidade Pensa que você tem a beça Mas vai devagar no rim Por favor, não se estressa Porque eu sei talento todo mundo tem Mas só quem for mais humilde nessa porra Manda bem Eu tô ligado que a rima tem que ser boa Mas você dá um bom, 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 bom Bruguinha à toa Fica quieto, é assim que não acontece Você sabe que quando o livro eu pego o mar Que tu passa a estresse Fica estressado, bolado Tu é otário, retardado E agora vai ficar tocar o rachado A cara rachada, não tem problema Olhei pro chão, tá pedindo a decorada Não dá pra ele, irmão Porque fica difícil decorar Que o batalhão otário Tá entendendo que é assim, vocabulário Falar de putaria, confeitado de mané Falar de putaria, parceiro Respeito às mulheres Não tem problema não é Respeito às mulheres Escuta o que eu tô te falando Virgem, araçacínio, nobreu A gente tá comprovando Que na sala de idade Que a gente tá merda Da bonita gente se ligando Com o chão de rumo Contando de trem Parceiro Use preservativo A merda quando sai, morre Então por que você tá vivo? Fala de me pra ser Vem querer ver vagabundo Eu te mando até o cemitério Vem pra ligado Que tá de sacanagem Como é que vem pra batalhar de sangue Fala de humildade Parceiro Humildade é pra todos os MC Eu te vendi pra caralho Pra chegar até aqui O papo já tá rado O barulho vai ser Tu dá o endereço errado Parceiro Eu namoro Eu escuto o que eu tô te dizendo Eu namoro Tu vai subindo Eu vim à toa Menor Se liga Eu tô Toto sensei Eu posso ter vindo à toa Mas de que eu já passei Só batalha de alto nível Máximo respeito Os dois MCs Todos os MCs Que vão passar por essa noite aqui São MCs fodas Que ainda tá no pra caralho Pra chegar aqui, irmão Máximo respeito Rap significa evolução, mano Eu não vou mais esquecer, mano É, só o começo Sabe o que vai ser complicado MC é Jaiô MC é Jaiô Barulho quem achou melhor MC é Jaiô Barulho quem achou melhor MC é Jaiô Mais classificado Máximo respeito Os dois MCs, irmão